Precedente sim na história e Lula ao dizer que Israel está tratando os palestinos da forma como os judeus foram tratados pelos nazistas Lula ajudou a chamar a atenção do mundo para esse grave problema e nós já estamos começando a ver repercussões positivas a esse respeito Quais seriam? Por exemplo, o Vaticano ontem declarou que o que está acontecendo lá é uma carnificina A União Europeia vem pedindo, só um país da União Europeia não se pronunciou a favor do cessar-fogo, a Hungria que é uma ditadura Na Assembleia Geral da ONU, 160 países aprovaram a resolução pedindo o cessar-fogo No Conselho de Segurança da ONU, apenas os Estados Unidos impedem que o cessar-fogo seja aprovado Porque tem direito de veto, como aconteceu ontem, de novo Então, atrizes como Suzy Sarandon se manifestando a favor do cessar-fogo Então, a voz de Lula não é uma voz isolada O futuro rei da Inglaterra também se manifestou, depois que o Lula falou